Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu estou muito feliz e o motivo da minha felicidade, gente, é porque eu recebi dois pedidos de duas clientes, tá, gente? O pedido, pessoal, é esse pedido aí de mini salgado, eu fiz 120 salgados de festa, fiz 40 empadas e 80 salgados de forno, né? De mini esfirras e mini hamburguerzinho de forno, gente. E além desse, pessoal, eu também recebi o pedido de esfirras, né, dessas daí de lanchonete e de hamburguer de forno, gente. Então, já faz alguns dias que eu estou fornecendo salgado de forno, né, as esfirras e esse hamburguer pra lanchonete da cliente. Gente, isso pra mim é maravilhoso, eu estou muito feliz e eu queria compartilhar aqui minha alegria com vocês, né, gente? Porque vocês fazem parte da minha história, vocês que me conhecem e que me acompanham desde o início, tá aí vendo a minha luta e graças a Deus tá fluindo, tá, gente? Então, fique nesse vídeo até o final, assista até o final, tá? Não se esqueça de deixar teu like e de se inscrever aí no canal, vocês que não são inscritos, tá bom, gente? Que sejam inscritos agora, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Eu estou amando ver vocês aqui comigo, me acompanhando meus conteúdos, tá bom? E é isso aí, e deixa aí seu comentário, tá bom, gente? Então, vamos para o vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Inclusive, nesse momento eu tô com a massa da empada prontinha. Eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo minha massa de empada e fazendo minha empadinha, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? E aí, gente, eu modelei, né, bem bonitinho os hamburguizinhos, né, e algumas esfirras, porque ainda tem bastante esfirras pra fazer, gente. São 80 esfirras, então tem muita esfirra pra fazer, tem bastante, né, e o pedido da lanchonete já tá aqui pronto, né, já tá pronto. Eu acabei de tirar do forno, tá quente, já coloquei ali na mesa pra dar uma esfriadazinha, pra poder fazer a entrega, né. Então, é isso, vou seguir aqui, tá, e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Então, é, já colocando os salgados na... Gente, enquanto vai pro forno, assim, diminui os salgados, eu vou aqui organizar o pedido da cliente, né, da lanchonete, né. Vou colocar esse salgado, né, esse hambúrguer de forno e essas esfirras dentro dessa tapoé, gente. Eu deixo esfriar bem, né, o salgado, porque esse salgado, gente, ele é tão delicadozinho, ele é muito fofinho, tá? E ele quente, ele fica muito sensível, então qualquer coisa amassa o salgado. E eu não quero fazer a minha entrega com os salgados todos amassados, né, gente. Eu tenho que chegar lá com um salgado bonito pra dona da lanchonete olhar assim e gostar, né, como ela gostou e fez o pedido, né, gente. Então, eu tô amando isso, pessoal, eu tô muito alegre e muito empolgada, né. Já tô fazendo entrega, então isso pra mim é maravilhoso e gratificante, gente. Então, pessoal, eu vou ficar organizando o salgado da cliente, né, enquanto isso, eu vou voltar com vocês pra vocês verem como que ficou o gestante dos mini salgado, tá, gente? Então, eu volto daqui a pouco. Então, gente, voltei pra mostrar pra vocês como ficaram as minhas entregas. Gente, eu embalei todas as empadinhas, né, nessa embalagem aí, né, e plastifiquei com papel filme, né, gente, pra ficar bem organizadinho, bem organizado mesmo. E os outros salgado, né, as esfirras e os hamburguerzinhos de forno, eu coloquei aí dentro dessa caixa, né, organizei um por um, pra ficar bem bonitinho, bem organizadinho, gente. E é isso, tá? Eu espero muito, de coração, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? E um grande beijo pra vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo, tá, pessoal? Tchau! 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 Tchau!